E aí 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 Gente é o branco é o branco Eu entrei elétrica e tava matando o corpo Na minha frente e vou lá e reportei Que mentiroso foi o laranja gente Ele matou e ele reportou antes de eu conseguir Reportar e ele tá fingindo que é o inocente Sendo que eu que sou inocente gente, vota nele Gente confia em mim, eu branco Eu branco Não, 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 gente é o laranja, confia em mim mano, confia nele se não é ele sou eu Vota nele, vota nele, vota nele Em quem que vota? Eu não sei Eu vou de laranja Eu vou de laranja Não, vocês são burros, não, eu branco O amarelo Oi, você trabalha com roupa? Não, por que? Então você trabalha pelado? Cala a boca, cala a boca O inferno Cala a boca a boca Cala a boca a boca Ostas AAAH! AAAH! NO! AAAAAH! 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 A mountain Mount Campus host I can explain easily Yo, I found the craziest thing just now I was walking through the hallway And I found Green's dead body It couldn't have been me though I was doing tasks in electrical You were right, Black's the imposter Oh really? Alright boys One of us is the imposter But who? Like you could, G Runs me Runs me Runs me Ai, ai, eu vou me... Ui, me viu, não pode ser, não pode ser, ui... Here's Johnny... Me viu, me, me viu, me, me... Me viu... E já lhe cerrei... E já lhe cerrei... Jajajaja... 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 Jajaja... Jajajaja... Eu quero ser impostor, mas eu acho que eu vou ser um f***ing crewmate para o resto da minha vida. Eu não sei se, eu estou jogando, eu estou jogando por muito tempo. Eu estou jogando. Eu, Akul, eu estou jogando para mim, você está jogando para mim. Eu estou jogando. Eu estou jogando. Não, 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 não. Eu só quero ouvir o que Akul foi. Eu quero ouvir você. Ok, Akul, onde você vai? Ok, eu fui para o Café, eu fui para Oxygen, eu fiz os wires, e aí eu fui para o lado. Ok, então, ele não fez os wires, ele foi para o que você divertiu. Então, primeiro você tem que ir para o Electro, então você vai lá. Então, você tem que ir lá. Ok, então, vamos lá. Checkmate. Você tem que ir, você olha. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, no! No, no! As soon as he killed him, the door opened. Like, what do you have to say? Dude, I stabbed Brock, and then the doors opened, and three of them... It was at this moment that he knew. He fucked up. E aí, yo, the pizza here... You're going to Brazil! No! There comes a giant... ...Falcul! Pow! Skibity-bop-m-dada-m-m... Bruh! Gotcha! What? ... Baba Boy Fate That's suspicious That's weird Kill him Wait, how do you kill people again and just tap on their character? Oh, I died I died as the imposter That's not possible Or did your mom kill me? No, because I'm the imposter No one can kill me Wait, this is weird I don't know what to do I'm just dead Bro, I had to I had to I had to, bro Ryan just like Bro Run it back Run it back Acabo de ver a Tuki Acabo de ver a Tuki No, 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 no es cierto Te mataste tú Acabo de verte Tuki No, mira, yo te había atacado el año anterior donde te habías metido una escotilla y no te sacamos ¿Dónde estaban? Yo estaba hasta arriba haciéndolo de las hojitas Yo estaba haciendo las hojitas y ella la mató, ¿por qué crees que mató a Aimee? Porque fue la única persona que la atacó la anterior Bueno, si se queda Tuki y no vota por él, ojo con él porque es bien descarado Madre, no sé si votar por él o no Macuarro, neta Lo que te diga tu corazón ¿Te acusaron el anterior? My жизнь Ques de la xinga Fant pedestrians Hay que pronuscar las misiones ¿Qué pie? ¿Conoces para empezar?